Tudo bem com vocês? Tô de óculos, né? Embora vocês não me vejam muito de óculos, mas eu uso óculos. E essa noite, por ter chorado muito, não ter conseguido vir direito, me deu muita dor de cabeça e já cacei o óculos pra colocar. Eu não tenho nem o que falar, sabe? Marília é um ícone, e eu sou super fã dela, né? Vou continuar sendo. Ela marcou minha vida com muitas músicas. Eu sempre fui uma mulher muito apaixonada que me entreguei, me entregava de cor e a alma num relacionamento e ela retratava muito isso nas músicas, né? E também como era a mulher verdadeiramente num relacionamento, porque nós sempre fomos vistas como o lado fraco e muitas vezes nós não éramos. Éramos o lado forte da relação. Marília vai ficar eternizada nos corações. Eu e a Goiânia, preferi ficar por aqui orando por ela. Henrique Bahia, um grande amigo, falava com o Henrique quase todos os dias, depois que o conheci. Seu tio também havia conhecido. Orando por todos que estavam naquela aeronave, né? Mas não está sendo fácil, não, viu? É muito difícil perder alguém que amamos, principalmente, tão jovem. com tantos sonhos ainda serem realizados, né? Desejo muitas forças para a família, para a mãe dela, para o filho, para os amigos de verdade, Maiara, Maraíze, Rit, o Leandro, dentre tantos, que Marília, onde chegava, era uma luz gigante. Muita gente vai sentir falta. E... Que ano, né? 2021 já podia acabar. Eu não sei lidar com a morte, não. É muito difícil. É isso. Que a gente aprenda a valorizar o... Oi, meus bichinhos. Quem disse que ia passar mais uma noite aqui pra me dar um cheirinho? Vocês estão mais carentes, eu percebi. Vocês estão tudo com o coração dolorido. A gente não precisa ser íntimo pra sentir. A gente não precisa ser próximo. Pra... Pra amar, né? Então tá o país inteiro sentindo a mesma coisa, porque... Bom... Por grandes motivos, e... E aí a gente tá meio molinho mesmo. É... É importante aceitar e... Sabe? As coisas de Deus são sempre assim. A gente nunca vai entender. Nunca, 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 nunca. Só quando ele mandar seu filho de volta. Que é aquele edito eu que tá muito próximo. Mas... Fiquem bem. Amanhã eu volto pra cá pra gente sorrir. Porque a vida continua. Sempre foi assim. Aí fica a saudade. E todo o legado de uma grande artista pra gente. Eu também amo vocês demais. Que hoje foi tanto te amo, tanto te amo, tanto te amo. Mas é isso. Quando eu postei aquele... Ali eu já copiei de alguém que eu tinha achado interessante. Não foi pra militar, nem nada. Não é momento. Mas... Pra refletir. Justamente pra refletir. A vida é um sopro. Né? E que amanhã você acorda aí com muita energia boa. Gente do céu. Gente do céu. Vocês não sabem quem tá aqui do meu lado. Vocês não tem nem noção de quem tá aqui do meu lado. Presta atenção. Oi, galera. Ai, finalmente! Finalmente conheci a minha ida. Cara, queria ter filmado pra vocês o abraço que a gente deu aqui. Mas a gente esperou tanto tempo por esse abraço, né, Leon? Muito tempo. Eu só conheci a Marília pela televisão, pelas entrevistas, as fotos. Pelas famas de cachaça. Pelas famas. Tem uma época que ela deu um tempinho, não quis beber mais. Acho que deu problema no bucho. Aí agora, graças a Deus, voltou forte. Estamos firme no ramo. E essa noite o pau vai quebrar mesmo. Bonito. Marília. E eu pude encontrar alguns eventos. Não tive oportunidade de conversar. Mas sempre falei no Instagram. Eu falei, Marília, a gente conversa por direct. Marília, sou muito sua fã. E em 2016, quando ela teve o trabalho dela lançado, eu mandei uma mensagem pra ela. Falei, cara, vai ser uma grande voz que vai abrir grandes portas. Tem uma mensagem, assim, pra muitas cantoras. E ela tava começando, assim... E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Porque eu falo o parque que vai abrir grande... E não tinha lugar e nem uma mensagem pra ela. E não tinha lugar e nem uma mensagem pra ela. E não tinha lugar e nem uma documentagem pra ela.